A Toyota lança no Brasil a versão 2.0 Flex do Corolla. Desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro, ele já está disponível nas concessionárias da marca. O novo motor 2 litros, 16 válvulas, tem potência máxima de 153 cv quando abastecido com álcool e 142 cv com gasolina. A nova versão chega a partir de R$ 75.830. Diário Web entrevista Luiz Carlos Andrade, vice-presidente da Toyota Mercosul. Nós estamos muito felizes por entregar ao mercado alguma coisa que vocês jornalistas falam assim, por que com um carro líder de mercado como vocês têm, por que com uma motorização tão boa como vocês têm, vocês estão ainda lançando um 2.0 em cima de tudo isso, não é um exagero? Eu diria para você que não, eu acho que essa é a nossa preocupação realmente com o mercado e com a liderança. E o que esse carro traz de novidades? Olha, em termos de novidades nós temos o SEG, que é o topo da gama, mudou a sua nomenclatura para Altis. E o Altis hoje ele traz o motor 2.0, a transmissão com Shift-Tronic e Pedal Shift no volante. Realmente essa é uma inovação e além disso todo o conforto que nós já reuníamos naquele modelo SEG. O XEI também hoje só tem transmissão automática, porque com o Shift-Tronic qualquer consumidor pode alternar entre mudanças manuais e mudanças automáticas. E o GLE nós estamos trazendo para uma categoria com redução de preço de mil reais, tornando ainda o nosso produto mais compacto em termos do atendimento de mercado. E continuamos tendo o XLE nas versões automática e manual, que é o nosso veículo de entrada, um veículo mais simples. Luiz Carlos, nós tivemos notícias sobre o recall de milhares de veículos nos Estados Unidos. O consumidor brasileiro, ele deve se preocupar? Vocês estão fazendo alguma ação aqui no Brasil com relação a isso? Mais uma vez, eu acho que nós temos que ser categóricos em relação a isso. O consumidor brasileiro não deve se preocupar com esse recall que está sendo anunciado para a Toyota em outros mercados. Nós já fizemos essa verificação interna, tanto a nossa engenharia quanto a engenharia do Japão. E todos os recalls que estão sendo falados hoje, eles têm a ver com componentes que os nossos produtos não têm. O nosso Corolla, fabricado em Itatuba, São Paulo, não tem os mesmos componentes do Corolla que é produzido, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá. E também os outros modelos envolvidos, a RAV, o Camry, etc. Os nossos produtos vêm do Japão e com esses componentes vindos do Japão, nós não temos nenhum problema de recall, nem aqui e nem no Japão também, onde é a origem desse produto.